O projeto Fazendo Arte de Tremembé inicia no dia 16 de agosto novas turmas para crianças e jovens para os cursos de violino, viola, contrabaixo, acústico, violoncelo, trompete, clarinete, flauta, viola caipira, cavaquinho e percussão, além de artes plásticas. Para realizar as inscrições, os interessados devem ser acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar cópia do comprovante de residência. Alunos de outras escolas de Tremembé poderão preencher cadastro de reservas e aguardar vagas remanescentes para participar dos cursos. O projeto Fazendo Arte atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas e também das 14 às 16 horas, na rua Antônio Ribeiro dos Santos, número 30, no Vilagem. Informações pelo telefone 8121-4833. As escolas estaduais do Litoral Norte apresentaram uma melhora no desempenho, superando as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação. O resultado foi apontado pelo IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, recém divulgado pelo MEC e o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Essa avaliação externa, em nível federal, é calculada a partir das taxas de aprovação obtida no Censo Escolar e nas médias de desempenho nas avaliações do INEP, a Prova Brasil e o SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que avaliam as habilidades em língua portuguesa e matemática. Potenciais investidores interessados no trem de alta velocidade levantam dúvidas sobre a capacidade da indústria nacional de atender às exigências do projeto de construção da ferrovia. A preocupação é se a indústria brasileira teria condições de fornecer equipamentos e componentes para esse transporte, por se tratar de uma nova tecnologia que será introduzida no país. O governo exige, por exemplo, que o material rodante, como freios, motores e rodas, deve ter 15% de produção brasileira nos dois primeiros anos e chegar a 60% ao final dos 40 anos de concessão da nova ferrovia. A questão foi um dos principais tópicos abordados na primeira sessão pública, realizada na Bolsa de Valores de São Paulo, e que reuniu representantes de empresas estrangeiras e nacionais interessadas no projeto para esclarecimento do edital e do contrato de concessão do TAV, que vai ligar Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Música 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 Música